No vídeo de hoje eu trago pra vocês um unboxing e um review de um microfone muito legal que eu recebi da galera da Fifine. Fifine é uma empresa muito bacana no ramo de microfones e hoje a gente vai falar sobre esse microfone aqui ó, o K688 da Fifine tá? É um microfone muito parecido com aqueles microfones da Shure SM7B que você vê bastante em podcast e é pra isso que esse microfone serve tá? Foi um microfone feito pra locução, pra podcast, pra streaming né? Um microfone dinâmico tá? Não é um microfone condensador, então mesmo que você não tenha um ambiente com tratamento acústico você consegue utilizar ele porque ele tem uma excelente qualidade de som apesar de não ser condensador. E o diferencial desse microfone é que ele funciona tanto via XLR quanto via USB. Então se você tem uma interface de áudio você conecta ele pelo XLR e se você não tiver uma interface de áudio você pode conectar ele pelo USB direto no seu computador e ter uma excelente qualidade de áudio mesmo sem ter uma interface porque ele é uma interface integrado tá? E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre ele, nós vamos abrir ele aqui e vamos ver o que que vem dentro dessa caixa, vamos fazer um review completo, vamos testar ele juntos. Quer conhecer o K688 da Fifine? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos ao unboxing do FIFINE K688, ele vem nessa caixa aqui e dentro da caixa, né, vamos abrir aqui, vem com o manual de instruções, o manual de instruções em inglês, tá? Vem também com um papelzinho aqui com QR Code pra você entrar no site da FIFINE, ele vem muito bem embalado, muito bem protegido por essas espumas aqui que nós vamos remover. E aqui ó, ele vem obviamente com um microfone, que nós já vamos falar sobre ele, vem com um adaptador pra você enroscar no pedestal, dependendo do pedestal, o adaptador pode ser menor ou maior e esse adaptador aqui ajuda bastante. E vem também com um cabo em que numa ponta é USB-C e na outra ponta é USB comum, né? E agora falando do microfone, esse aqui é o FIFINE K688, ele vem com uma espuma aqui, né, que você pode remover se você quiser, eu aconselho deixar com a espuma, porque com a espuma você garante, né, uma filtragem dos Pays e dos Bays, né, não fica aquele negócio tão forte na hora de você falar. Aqui na parte traseira dele, ele tem dois knobs, né, sendo que um knob é pra você controlar o volume de saída, porque você pode conectar um fone de ouvido nele, pra você fazer a monitoração do que tá entrando de som nele. E o outro knob é o knob de ganho, onde você controla o nível de ganho nele no modo USB. Ele também tem aqui, ó, duas entradas, né, a entrada XLR, que é a entrada padrão de microfone, e a entrada USB, além da entrada de fone de ouvido, né, você pode usar das duas formas, ou como XLR ou como USB, a depender da sua necessidade. Ele vem nessa base aqui, né, e essa base é bem interessante, porque ela já tem aqui a rosca pra você colocar num pedestal, colocar em algum suporte, né, eu vou colocar, inclusive, no suporte aqui de mesa, né, pra gente utilizar, pra gente testar. Nós vamos testar ele das duas formas, vamos testar ele tanto no modo XLR quanto no modo USB. Vamos lá? E eu tô agora aqui com o Fifine K688 já ligado, tô falando com você, utilizando esse mic, e olha que qualidade bacana de áudio que a gente tem. Eu vou até aumentar um pouquinho o ganho dele aqui. Na interface, né, porque eu tô utilizando o modo XLR, né, que é o modo onde você conecta ele num cabo XLR e conecta na sua interface, e aí, então, você pode utilizar ele como um microfone comum, né, como qualquer outro microfone. Por que que eu tô falando isso? Porque ele também tem o modo USB, onde ele também funciona como uma interface de áudio, né, então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dele, né, ele tem uma estrutura toda em metal, né, uma estrutura bem interessante, e essa parte dele aqui, essa base, já funciona meio que como um cachimbo de microfone, né, onde o microfone já fica preso a ela, acoplado a ela, e vem aqui com uma rosca, pra você colocar num pedestal, ou colocar numa base dessas de mesa, igual eu coloquei aqui, é bem legal, um microfone bem bonito, né, tem aquela aparência de podcast mesmo, mas, apesar da funcionalidade dele ser pra podcast, ele também pode funcionar muito bem pra você gravar voz pra cantar, ou um violão, posicionar um violão e gravar, pequenas produções, né, E também tem a vantagem do fato dele funcionar também como USB, porque você pode conectar via USB-C ele no seu celular, e você ter uma excelente qualidade de áudio com o seu celular, pra você gravar reels pro Instagram, pro TikTok, né, e etc, uma excelente opção, principalmente pelo preço dele, se eu não me engano ele custa menos de 400 reais, cara, no AliExpress, eu vou deixar o link aqui, inclusive na descrição, pra você garantir, comprando por esse link você ainda ajuda aqui o canal, vale muito a pena esse mic da Fifine, Mas agora que a gente testou ele no modo XLR, eu vou ligar ele no modo USB, pegar o cabo dele aqui, ó, e vou ligar uma ponta nele, e a outra ponta no meu computador, o legal é que o tamanho do cabo também é bem grande, então você consegue ter uma mobilidade com o microfone, né, pode deixar no USB mais distante, e conectar ele, você vai ter um cabo bem grande aí, pra utilizar, acho que o maior cabo USB-C que eu tenho aqui em casa, é o desse microfone aqui, então vamos lá, vamos testar ele no modo USB, tô com ele já funcionando no modo USB aqui, já conectei, e você pode ver, ó, que ao conectar no modo USB, acende uma luz aqui embaixo do microfone, essa luz, ela serve pra você mutar o microfone, se você apertar... Eu acabei de dizer que se apertar fica vermelho, e agora você não me ouve, né, e aqui atrás você tem... O volume do retorno, ei, ei, o volume do retorno do microfone, e também tem... Tirei o ganho todo ali, você viu que minha voz sumiu, né, agora vou aumentar, ó, e o nível de ganho vai subir até o nível máximo, tem que tomar cuidado pra poder não estourar também o som, mas a qualidade do áudio é excelente, cara, é muito boa mesmo, realmente, pro preço, né, tá valendo muito a pena esse microfone, a qualidade de áudio é surpreendente, o legal é que por ser um microfone dinâmico, né, você pode utilizar em residências que não tem tratamento acústico no seu quarto e tal, e mesmo assim ter uma qualidade de áudio muito legal, né, Pode ser usado principalmente pra locução, streaming, podcast, né, e também pra gravações, pequenas gravações de voz, ele aguenta muito bem também. Esse é o Fifine K688, e se você se interessou, o link é o primeiro aqui na descrição, obrigado ao Fifine aí por ter me enviado esse presente, eu gostei muito, e já tô utilizando aqui nas gravações do canal. Mas agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou? E aí, o que você achou desse microfone? Gostou? Se interessou? O link pra compra tá aqui, é o primeiro link da descrição do vídeo, você compra pelo AliExpress e recebe com toda segurança um excelente microfone pra você que é streamer, pra você que trabalha com podcast, ou até mesmo pra você gravar gravações mais caseiras, né, como voz e violão e tal, ele também atende muito bem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, aproveite e torne-se membro do canal, por apenas R$ 6,99 por mês, você se torna membro e tem acesso a vários benefícios exclusivos, e você também pode colaborar com o canal através do Pix, que tá na descrição, ou pelo botão Valeu Demais, que tá aqui embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, todas elas estão passando aqui na tela, e tem o link pra elas também na descrição. Eu sou o Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho